Música Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem aí com vocês? Comigo tudo chique, bacanizado, graças a Deus. Temos palco do momento, caramba, é Miranorte, Miranorte aqui no Tocantins, deixa eu dar uma perguntadinha, Miranorte aqui né, chapa? Ah tá, a gente deu uma ancorada gente, aqui, porque eu falei pra ele, eu quero passar um pretinho, dá só uma olhadinha. Enquanto esfria gente, o cargueiro e os pneuzinhos né, porque tá 36 graus, olha só, só no estilo né, e olha como é que tá o príncipe. Aí eu falei pra ele, eu vou dar uma qualificada também. E aí a gente vai aguardar, vai comer um abacaxizinho aqui do lado. E aí já aproveitar né, pra dar uma esfriada gente, porque a gente tá pesado pra caramba. E até o peso até, uhul, é nóis, o peso até não é tanto sabe, o problema é que tá mal distribuído. Ele tá socado na dianteira. Eita poeirão, dá um hello aí pro povo, um salve pra galera. Nossa senhora! Tá quente com a chuchu isso aqui. Dá pra fritar um ovo aqui ó. Meu Deus do céu. É bom né, dar uma refrescada. Só que agora, ó, o certo seria ter lavado né, pra hora que eu passei, eu lavei lá no décio. Lavou? Oi? Só com água ou com água mesmo? Não, só choquei água. Tem que passar a coxinha, só com água ou ela só... Então não vai ficar um serviço 100% aí ó. Ah, mas melhor que nada. É né? Mas só assim, é melhor passar o pretinho mesmo. Acho que só assim tá bom, né? Porque... Meu pretinho tá no mico. Nossa, eu não sei não hein. É melhor o pretinho, deixa eu falar. É, eu acho que é. É o meu, eu pego ali. Eu quero. Faz favor, porque não vai dar liga não. Eu tinha que ter lavado. Aqui ó gente, eu não tinha reparado já, pra já... Tá marcando aqui ó. Ui, quase derrubei os reis. Dá só uma olhadinha. Carambolas. Tem luco aí não. Tem, mas eu tenho que baixar tudo ali. Eu tenho aqui que pegar aqui. Olha só isso aqui. Senhor do céu. E agora, esse aqui vamos ter que arrumar aonde, hein? Que ele tá desencaixando parece, ó. Não, aqui tá firmão. Tá firme. Ele tá firme, mas tá torto, né? Trepidação. Trepidação. Verdade. É demais da conta. Ô gente, vamos ter que ir lá em Curitiba, nosso amigo lá, pra ele ajeitar aí pra nós. Agora quando também, só Deus sabe. Graças. Só a esponja, cadê? A esponja tá ali do outro lado. Isso aqui é uma luva, hein? Vou ter que comprar uma dessa pra mim. Ah, sobe ligada. Ela sobra espaço dentro. Vamos ver agora aqui. Eu gosto, assim, brilhosinho, mas só que como eu não lavei o pneu. Só o ouro, ó. Tá bom, oxe. Vamos matar, tá ótimo. Quero ver lá, passa a esponjinha. Agora essa roda... Deixa eu trazer mais pra perto. Essa roda aqui tá feia, ó. Esse pneu. Olha a diferença. Cê é louco. É muita diferença. Aqui, gente, na roda de Belém, dá pra gente manter qualificado. Agora na roda de Santarém. Sem chance. Agora é a roda na ceia. É. Agora fica top. Será que tem água nessa torneira? Vamos ver. Gente, dá só uma olhada. Vocês conseguem ver? Ah, eu tô escorrendo. Nossa. Tô boa saindo esse pó, né? A gente sai bem da base de atida. É. Show. Ficou lindão, hein? Mas cansei, gente. Cansei. Confesso que eu tô bem cansadinha aqui. Deu. Obrigadão. Vocês querem que eu lavo que eu pão também? Não? Vou lavar com a esponjinha. Oxe, ficou. Só o ouro. Obrigadão. Ficou top. Agora a gente merece um abacaxi bem gelado, né? Nossa, mas suei. Imagina fazer isso no sol. Eu ia falar isso aí. Se a pessoa tivesse parado, né? Eu não queria parar. Nossa. Eu queria parar lá pra trás, gente. Só pra... Pra fazer isso. Queria desfilar, né? Aqui dá pra gente desfilar. Mas... Não deu pra aguentar o sol, não. Não, não deu. Tudinho, acabou de... De comer. Não reparem na minha bagunça. Eu vou sair agora daqui, ó. Ah, beleza. Achei. A garazinha aqui é trevão panha aqui. Positivo. 27 graus. Adeus, amor. Gente. Nossa, a fila tá braba aqui, hein? Agora deu pra bola. Agora volta. Tô saindo agora. Tô saindo agora. Deu boa. Gente do céu. Trinta e nove graus. Trinta e nove graus. Pra vocês terem noção. Deixa eu ajeitar aqui. Do calor que tá. Tomou um sucão agora ali, ó. Da hora. Pensa num suco bom. Geladinho de abacaxi. A gente comeu abacaxi também. É bom assim, né? Só na parceria aí, gente. Eu acho... Eu acho top, viu? Porque como eu falei pra vocês, a gente não fica... Ah, solitário, né? A viagem não fica... Tristonha. É bom demais, assim. Só o mim da pipoca. O restante do povo não teve paciência de esperar. Zarpou na nossa dianteira, mas tá bom. Bora que bora. Lá no Belém, a gente se encontra, né? E é isso aí, ó, gente. A resenha tá boa. Agora, um monte de seguidor também tava ali, olha. Quero deixar o meu salve aí pra vocês. Agradeço o carinho, gente. É tão bom, sabe? Ai, que... Os oitentinha aqui judião do povo que tá na retaguarda. Gostoso pra caramba, sabe? Muito obrigada aí, gente. Agradeço mesmo de coração, tá? É top! Eu fico feliz pra caramba. Agora mesmo, ali também tinha um menininho. Ele ficou um tempão, gente, batendo foto do príncipe, sabe? Aí, tirou foto comigo também. Nossa! É tão gostoso! Aquele sentimento puro! Então, é isso aí, ó, gente. Pedalando as bicicletinhas aí. Hoje não dá pra... Pra dar uma boa pedalada, né? Logo, logo aí já escurece. Isso já é final de tarde. Mas tá bom. Tá ótimo já. Pra quem foi saindo lá da divisa, né? Da divisa e aí... Parou pra abastecer, lavar... Aí agora aqui, né? Quis dar aquela qualificada de novo. Só pra gente... Quem gosta, quem curte, é só o ouro. Pro lado de cá, conforme eu fui reportando aí pra vocês, dá pra gente andar assim, né? Bonitinho. Bonitinho. O príncipe, ó, nos brilhos. Agora pra outros lados já é mais complicado. Pro lado ali de... Nordeste também, né? Nordeste ali, então... Nossa, melhor ainda. Então é isso aí, gente. Muito obrigada aí pela companhia. Que Deus abençoe a todos. E até amanhã, hein? Não percam a nossa novelinha aí da vida real. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho